Ai, quem ganhou? Ei, quem ganhou? Só um minuto, querida, senão eu perco as contas. Não, não sei por que a tia Filó tá tão empolgada, tá na cara que eu vou ganhar um voto só, né? Não? Que isso te parece? Você acha que seu maridão aqui não vai votar em você? Votei em você sim, tem dois ó, tem o meu e tem o seu já. Pois é, eu tô falando justamente do seu voto, Peralta, porque na hora eu fiquei tão decepcionada comigo mesma, que eu votei em branco. Eu sabia, ganhamos, Yasminzinha! Você é a nova síndica, o povo te idolatra! Peraí, como assim? Não, peraí, peraí, gente, pelo amor de Deus, não tem como. Olha, eu juro que eu não roubei, eu não fraudei. Olha só, eu também queria muito poder comemorar agora, mas como é que pode? Depois dessa presepada toda, ela venceu? É. Bom, eu posso falar por mim. E acho também que posso traduzir o sentimento total das pessoas. Esse prédio já foi administrado por um grande capitão. Depois que ele saiu, isso aqui virou uma bagunça. É. E pelo acesso de indignação da Yasmin, a gente percebeu que ela tem impulso firme. E voz de comando é o que a gente precisa. É verdade, é verdade. Nossa, olha, tô limpia, não sei nem o que eu falo. Qualquer coisa bem que esse povo te idolatra. Não tem que olhar. É isso aí. Chega de bagunça! Agora eu mando aqui. Pelos bons costumes e pela moral, agora vocês têm um general. A mentira. Achei o slogan, tio filho, eu achei o slogan! Pelo bons costumes e pela moral agora vocês têm um general. Pelos bons costumes e pela moral agora vocês têm um general. É que não é a hora e nem lugar pra você me falar uma coisa dessas. Então é só você marcar a hora e o lugar pra gente se encontrar. Calma, Jim, você não tá entendendo. Eu tô querendo muito te dar um beijo. Quando que pode ser? Nunca! Nunca! Tá, Alex? Nunca! A gente já... É melhor eu voltar pra minha namorada. Assume comigo. Assume comigo. Não tá sendo aqui. Ô, larga minha namorada, hein? Opa, tranquilo. Já que você tá malhando a Isa escondida, é melhor nem arrumar confusão com você. Desculpa aí, Normadinho, mas realmente é por uma boa causa. Nossa, amor, o Alex tá com uma cara esquisita, hein? O filho tá com um comportamento muito estranho. Muito estranho de uma mãe. Essa é a idade, né, Cátia? Normadinho. Normadinho, me diz o que ele te falou. Por favor, por favor, eu preciso saber. Me diz, por favor. Ele... Ele? Ele... Ele não falou nada demais, não, ô, Fernandinho. O Alex, ele tá muito estranho. Só isso. E esquece ele, tá? Tá bom? Sabia que quem trabalha até tarde não curte a vida? É? Uhum. Eu resolvi fazer hora extra hoje. Seu pai se comprometeu a me recompensar por isso. Bom, né? Um troquinho no final do mês. É. Um troquinho que vale muito pra mim. Agora, por favor, Viridiana, eu tô cansadão. Não vamos entrar nesse assunto de novo, tá? É claro que você tá cansado, Luciano. Vem cá. Você vai desperdiçar o resto da sua vida arrumando livrinho e prateleira? Ah, não. Já sei. Com o tempo, você vai crescer e vai ser o dono do estoque. Viridiana, baixa a bola que você tá me ofendendo já. É de propósito, Lu. Acorda, Luciano. Acorda! Então tá. Quer saber? Eu acordei. Você tá certa, Viridiana. Tá tudo errado na minha vida. E eu vou começar a consertar agora. Ai, graças a Deus. Vai largar tudo. Que bom. E aí? Não. Eu vou terminar o nosso namoro. Viridiana, você tá insatisfeita? Então tá. Agora é cada um por si. Você retire. Eu preciso fechar a loja. Bom, então enquanto vocês se despedem, a gente vai esperar lá fora, tá? Tá. Não demorem. Boa noite tanto, né? É. Foi mesmo. Altas emoções, né? O Normandinho tá... Tá tudo bem entre a gente? Tá tudo normal? Como é que tá? Tá... Tá tudo bem. Tudo bem, né? Se eu fosse você, eu ia pra casa descansar agora. Né? Foi. Foi muita emoção por hoje. E para de ficar botando minhoquinha na sua cabeça. Não, eu te ganhei o óculos, tá? Foi. Bem, vou embora. Tchau. 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 E aí